Olá, pessoal! Liliana Maltagliatti com vocês de novo, tudo bem? Esse vídeo é um complemento ao último vídeo que nós postamos sobre dobras E, dobras de finalização. São dobras ainda mais simples, de intrusão e extrusão, que eu achei interessante que ficasse um vídeo gravado pra complementar aquele outro, porque também se trata de dobras de finalização. E fica aí gravadinho pra vocês acessarem sempre que quiserem, sempre que quiserem checar se está correto, como é que se faz, quais são os truquezinhos da realização dessas dobras. Tá ok? Espero que vocês gostem. Deixem aí nas notificações se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, quiserem que eu faça mais algum vídeo sobre finalização de algum item especificamente. Bom, então eu vou desenhar pra vocês, pra vocês entenderem de igualzinho a gente fez na dobra Z. Vocês lembram que na dobra Z a gente simulou um canino que nós queríamos angular ou desangular. Então, a gente vai desenhar como a gente quer que o dentifique. Então, nós vamos simular agora um incisivo lateral superior. Tá? Aí eu vou inverter a imagem aqui pra ficar mais fácil de vocês enxergar, ok? Então, vamos lá. Aí eu vou ter o brect do canino aqui, o brect do canino lateral e o brect do incisivo central. Vamos supor que eu finalizei o meu alinhamento e eu preciso que esse incisivo lateral, ele desça um pouco, porque ficou um degrau muito grande entre o central e o canino. Então, eu quero que esse brect do lateral, ele esteja aqui um pouco mais pra baixo. Então, eu vou desenhar onde eu quero que ele fique. E aí, o canino está na posição correta, o central está na posição correta, e eu vou de novo, ó, unir as linhas. Então, na verdade, a dobra de intrusão e extrusão e de Z é a mesma coisa, só que a Z, aqui eu desço e depois subo. A Z, a gente desce e desce, pra poder criar aquela linha inclinada da dobrinha que a gente comentou, tá certo? Então, isso vai valer pra extrusão e se eu quiser que o dente suba, aí esse risquinho vai estar aqui em cima. Então, a dobra vai ser subindo e descendo, de mesial pra distal, né? Ou se for de distal pra mesial, subindo e descendo, ok? Então, eu vou pegar o meu manequim, o meu modelo, né, a boca do paciente, pego o fio que já tá, né, alinhado, os meus dentes já estão alinhados, e vou fazer a minha dobra de acabamento, certo? Então, nós estamos dando como exemplo o incisivo lateral. Então, eu vou colocar o incisivo lateral na arcada. Então, eu vou abrir aqui os slots. Ó, pra quem quer um brecht barato, autoligado, e que funciona muito bem, esse é o brecht da Ortometric Ultra P. Vale a pena vocês experimentarem pra ver se você gosta, porque ele é bem interessante, ó. Inseri lá, e agora eu vou fazer a marcação na mesial e na distal, mesial e distal do incisivo lateral. E vou fazer a dobra. Então, se eu estou com a boca do meu paciente, eu estou atrás do meu paciente, e eu quero extruir, então eu tenho que descer e subir, ok? Então, eu vou fazer a dobra nesse sentido aqui, tá? Então, eu vou lá, no meu alicate. E eu quero que essa parte do meio, vou colocar sempre o lado cônico na dobra, tá? Pra não ficar uma dobra muito forte. E não ter o perigo de ter que refazer a dobra e quebrar o meu fio. Então, eu quero que essa parte do meio fique mais baixa, não quero? Então, o lado que eu quero que fique mais baixo, eu levanto o dedo, ó. Porque a hora que eu abaixar a mesial, ó, o degrau vai ficar pra baixo. Essa parte fica mais baixa. Agora, eu tenho que subir, não tenho? Então, eu vou colocar o meu alicate, minha parte cônica pra cima. Essa parte eu quero que fique pra baixo, então eu vou levantar aqui e vou abaixar aqui, certo? Procure sempre usar a mesma altura do alicate, pra que a altura da sua dobra fique parecida de um do outro. Qual a intensidade dessa dobra, né? Depende muito do fio. O fio TMA, você pode fazer uma dobra mais alta. E o fio de aço, geralmente, uma dobra mais baixa. Porque o fio de aço é um fio mais rígido, mas que força é mais pesada. Mas eu gosto de ativar sempre de forma que essa parte mais baixa, ela fique apoiada na aleta do meu breguet. Então, ao inserir aqui, ó, no central e no canino, a parte ativa do breguet, do fio, fica em cima das aletas. Tá vendo? Essa é a ativação que eu gosto de dar. Se for, vou inverter aqui, pra gente olhar se for uma força de intrusão, ó. Coloco lá, a partezinha ativa do fio, ela tá em cima da aleta superior. Então, eu vou encaixar, né? Sempre, quando a gente faz uma dobra pra movimentar um dente, é mais fácil, na hora de você colocar o fio, você encaixar primeiro no dente que você quer movimentar. Que é ele que vai receber a força, né? Então, a gente fecha, ó, esse breguet, você pode fechar tanto pressionando a sonda de volta, ou pode ser com a polpa do dedo, assim, né? Com a polpa ou até com a parte da unha, e depois você insere o outro, tá vendo? Ó, depois você vem aqui e insere os dentes adjacentes. Então, é sempre uma dica interessante pra vocês. É sempre mais fácil, quando você quer uma dobra no dente que você quer movimentar, você insere o fio primeiro nesse dente. Isso vale pra dobra de intrusão, pra dobra de extrusão, pra dobra Z, pra torque, né? Inserir primeiro no dente que você vai movimentar fica mais fácil, porque você tem uma flexibilidade maior no restante desse fio, pra facilitar a inserção dos dentes adjacentes, tá? Então, tá aí, ó, aqui é uma dobrinha de extrusão. Então, esse dente vai descer, apoiado nos demais dentes. Lembrando, novamente, que toda vez que a gente faz uma dobra no fio contínuo, na verdade, existe efeito nos dentes adjacentes. Então, ele vai extruir, vai, mas os dentes adjacentes sobem também um pouquinho, né? O movimento maior é nesse dente, porque ele tem a dobra tanto na mesial quanto na distal dele. A força dele é só extrusiva. E esse dente aqui, ele tem essa dobra no mesial, mas na distal dele, os dentes adjacentes, ele não tem força, ó. Então, a força nesse dente, nesse dente, tende a ser menor do que neste dente aqui, tá? E se for pra intrusão, então, a gente vai colocar o contrário, tá? Então, a intrusão, a extrusão, a dobra Z, são dobrinhas de acabamento, que a gente pode fazer pra não ter que recular o brevet. Ou mesmo, é interessante, mesmo que você planeje fazer a recolagem, é interessante fazer a primeira dobra, deixar o paciente um tempo pra o dente posicionar. E quando o paciente retornar, se o dente estiver na posição adequada, aí tira o brevet e reposiciona o brevet, passando um fio reto, um 018 também pode ser, pra que você cole passivo. E aí, você não tem, não corre o risco de recolar pra arrumar e acabar errando de novo na colagem e não arrumar o que você quer, certo? Novamente, reforçando, que nós falamos no vídeo da dobra Z também, o fio bom pra fazer isso é um fio 018 de aço, ou um TMA retangular, pode ser. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha auxiliado com vocês. Esse vídeo vai complementar, então, a parte das dobras de acabamento. E se vocês gostaram, então, deixa o like, assina o nosso canal, divulguem esse vídeo. E não esqueça de ativar as notificações pra acompanhar os próximos vídeos divulgados, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima! Um abraço a todos e até a próxima!